Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos resolver mais uma questão envolvendo função quadrática. Mais precisamente, a respeito dos sinais, os papéis dos sinais, dos coeficientes e do determinante de uma função quadrática. Então, dado esse gráfico, vamos determinar que, primeiramente, A é positivo ou é negativo. Acertou quem disse que A é positivo, porque a concavidade da parábola é voltada para cima. Sim, eu me rendei ao macete. Só lembrar, se é positivo, é feliz. Então, concavidade para cima, parece um sorriso. Já no item B, A é negativo, ok? Pois a concavidade é voltada para baixo, parece um rostinho triste, beleza? Dúvidas nisso aí? Não? Vamos pular o B, tá? Vamos falar primeiro do C. Então, em relação ao C, basta olhar para esse ponto, onde a parábola toca o eixo Y. Esse ponto, ele está acima do zero. O zero é onde as retas, os eixos X e Y se cruzam. Como esse ponto está acima do zero, C é positivo, ok? Já no próximo item aqui, aqui está o ponto C e ele está abaixo do zero, o zero, onde as retas se cruzam. Como C está abaixo do zero, C é negativo. Dúvidas nisso? Se tiver dúvida, poste aí nos comentários. Agora, em relação ao delta, ao determinante delta, discriminante, né? Enfim, o delta vai indicar se a parábola corta o eixo X em dois pontos, em um único ponto ou em nenhum ponto, tá? Se tocar em dois pontos, delta é positivo, toca em dois pontos, toca o eixo X em dois pontos, ok? Nesse caso, a parábola não toca o eixo X. Se não toca, delta é negativo. Não toca X, ok? Dúvidas nisso? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Para finalizar, agora em relação ao coeficiente B. Gente, para a gente saber o sinal do coeficiente B, a gente vai traçar uma reta tangente à curva passando pelo C. Então, essa reta aqui, tá bom? Veja que não podia passar ela assim, ó. Ela iria furar a curva, atravessar a curva. Tem que ser tangente à curva. Como essa reta, comparando aqui com o eixo X, essa reta é decrescente, então B é menor que zero, ok? Já aqui, ó, essa reta tangente à curva passando pelo C, ela é decrescente, então B é maior que zero. E aí, alguma dúvida nessa questão? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Se não tiver dúvida, até a próxima aula.